Chegou a vez do sacerdote, São Pedro disse, olha, o seu lugar é ali, aquele casebre. Não é possível, não é possível, há algum engano. Afinal de contas, eu sou um sacerdote? Sim. É que aqui nós administramos por resultados. Implantamos aqui a política de resultados. E o que acontece? Quando você fala, todo mundo dorme. E quando ele dirige, todo mundo reza. Então, portanto, considerando os resultados, ele é mais importante para nós. Houve uma época em que no mundo corporativo davam-se muitos cursos sobre gerência de resultados, gerência por objetivos. Está faltando isto, porque eu acompanhava o que dizia o Major Olímpio e considerava isto. Nós saímos da Idade das Trevas, que foi a Idade Média, para uma Idade que está sendo também trevosa, que é a Idade Mídia. Nós não podemos fazer da mídia um instrumento de ocultação da verdade. E isso está acontecendo. Quando há uma operação desta, então a imprensa vem, tomutua, joga as notícias que foram tantos e tantos detidos e para aí. E o prosseguimento? Então, eu tenho aqui na revista, veja, o resultado de 10 operações. Desse total de 10 operações, foram presos na operação, 245 pessoas foram presas. Que foram julgadas. 64. Já representa 25% daqueles que foram presos na operação. E aqui, a outra informação é, continuam presos 2, 0,8%. Eu pergunto, é prático isto? É para isto que a sociedade está remunerando e remunerando bem a sua polícia? É isto que a sociedade quer da sua polícia? E como jornalista, eu digo, é isso que a pessoa que lê o jornal quer? É esse sensacionalismo vazio? É esse, como diz o italiano, polvere negliocchi, poeira nos olhos? Será que está para ocultar alguma coisa? Para que não vejamos alguma coisa? Para que não estejamos atentos para outra coisa? Isto é altamente preocupante. E com relação à imprensa, tem de distinguir a imprensa séria, investigativa, que vai atrás dos fatos e o faz sem assodamento, da imprensa sensacionalista, da imprensa de ibope, da imprensa que quer jogar no ar sem uma pesquisa, sem um cuidado e sem critério, principalmente sem critério. Se me permite, tivemos uma palestra de Heródoto Barbeiro, nesta semana, na nossa Academia Cristã de Letras. E o que ele dizia? Que o historiador e o jornalista têm a mesma missão. Ele que foi professor de história por 25 anos e é um jornalista renomado, tem autoridade de conhecimento para falar a respeito disso. E ele diz que dois devem ser os balizadores da atividade, tanto do historiador, quanto do jornalista e principalmente do jornalista. Primeiro, isenção. Ele tem que examinar com olhos críticos e olhos imparciais. E o segundo, ética. Eu ilustro ética com uma expressão do apóstolo São Paulo na primeira carta aos coríntios, em que ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Há determinadas notícias que são alardeadas e você pergunta, qual é o objetivo prático dessa notícia? Vai servir para informar a população, para melhorar o ânimo, para melhorar a qualidade de vida das pessoas ou vai servir para tumultuar, inquietar, desassossegar? Falta, portanto, ética e falta também isenção. Eu vou pedir licença para os senhores, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o Frente a Frente com a Justiça, nessa oportunidade, discutindo segurança pública e ações para melhorar a percepção de segurança e a segurança efetiva. O Major Olímpio, J.B. Oliveira, queria já começar uma outra discussão muito polêmica. Como respeitar uma Constituição cidadã de 88, todas as garantias e direitos individuais e, ao mesmo tempo, dotar o Estado de políticas eficazes para garantir o sagrado direito de um chefe de família voltar para sua casa, são e salvo e encontrar sua mulher, são e salvo e os seus filhos, são e salvos? Olha, para começar, nós precisamos justamente exigir os poderes constituídos no nível federal que tomem providências urgentes em relação à regulamentação da atividade de segurança pública no Brasil. Realmente, 5 de outubro, agora, comemoramos 19 anos da Constituição cidadã, como Ulisses Guimarães assim a denominou. Mas, 19 anos, nós pegamos o artigo 144 da Constituição, que trata do sistema de segurança pública. O parágrafo 7º diz, lei complementar à Constituição deverá regulamentar o limite, esfera de atribuição e competência dos órgãos policiais brasileiros. 19 anos, 19 anos que não houve coragem, vontade política, vergonha na cara para se regulamentar o que é óbvio, o papel da polícia brasileira. Nós temos definidos nesse artigo 144 as instituições policiais, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, a Polícia Federal, a Polícia Civil e Militar nos Estados, prevê a Constituição de Guardas Municipais para a proteção dos próprios serviços públicos, mas não está regulamentado. Eu vou dar um dado, que ele é assustador. Aqui no Estado de São Paulo, 70% da frota da Polícia Civil, da minha co-irmã, Polícia Civil e não por culpa da Polícia Civil, e sim por má gestão ao longo de governos e mais governos. Não quero aqui partidarizar ou dar qualquer conotação política a isso, simplesmente uma avaliação técnica. 70% da frota da Polícia de Investigação é ostensiva no Estado de São Paulo. Só falta a camisa Serviço Secreto Português. Então, aí nós não entendemos por que nós somos campeões mundiais de incompetência na apuração de delitos de autoria desconhecida. Por quê? Coisas básicas e fundamentais, muitas vezes, não estão sendo cumpridas por questões corporativistas. Nós temos áreas que uma polícia acaba entrando na área da outra e lacunas que a sociedade fica à mercê do crime do criminoso e que ninguém quer atuar, porque não dá tanta mídia e tanta visibilidade assim. Então, nós temos que começar justamente buscando na Constituição a sedimentação do que a própria Constituição estabeleceu. Esse artigo 5º da Constituição, maravilhoso, no momento em que ele estabelece as garantias individuais. Agora, o suporte para isso não está regulamentado. Se nós formos no artigo 245 da Constituição, nós vamos verificar lá um artigo maravilhoso também. Quando vamos a congressos internacionais, é lindo mostrar a nossa Constituição que foi uma conquista. O direito de indenização à vítima de crime doloso. Mas, qual cidadão foi indenizado por isso ao longo desses 19 anos? Não se regulamentou. O parágrafo 1º fala em regulamentação. Porque o dia que regulamentar esse artigo, governos e mais governos em todos os níveis vão perceber que é muito melhor investir nas ações proativas da sociedade, nas ações preventivas de segurança pública e até no seu aparato repressivo, investir num sistema judiciário com mais recursos e melhores condições, num sistema prisional que realmente possa, além do aspecto de ser um castigo, também proporcionar a reinserção do indivíduo no contexto da sociedade, governos vão perceber que é melhor investir nessas ações do que efetivamente pagar indenizações. Então, muitas vezes, o cidadão não consegue entender essa confusão toda que é o aparato de polícia. Cidadão, eu costumo dizer, o cidadão é daltônico em relação a quem o protege.